O fogo é um dos fatores determinantes na formação de grande parte das savanas existentes no mundo. Integrantes de uma comitiva de sete países africanos visitaram hoje o Parque Nacional de Brasília para conhecer o Cerrado. A visita faz parte do encontro que o IBAMA está promovendo nesta semana sobre manejo do fogo e preservação de incêndios florestais. O Cerrado é um tipo de savana, como as existentes na África, mas é considerada a área mais rica do mundo em biodiversidade, por causa da presença de diversos ecossistemas e várias espécies de plantas e animais. A vegetação é retorcida e as árvores são baixas, mas por trás da aparência, o Cerrado exerce uma função importante na natureza. Além de concentrar essa diversidade de espécies, ele também concentra as nascentes das maiores bacias hidrográficas do Brasil. A gente tem que conservar o Cerrado para preservar a nossa água. O Cerrado pode ser considerado a caixa d'água do Brasil. Com uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado abrange, além do Distrito Federal, os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Nas regiões onde o Cerrado predomina, o clima é quente e há períodos de chuva e de seca. A ocupação desordenada, o desmatamento e os incêndios representam hoje uma ameaça a esse bioma. Muita gente não sabe, mas o fogo bem utilizado é importante na formação de grande parte das savanas existentes no mundo. As queimadas controladas podem ajudar tanto na prevenção de incêndios florestais, quanto na conservação da biodiversidade. Existem algumas espécies que a semente só vai germinar se o fogo passar por ali. O que hoje em dia se discute bastante é a questão de você utilizar o fogo como uma forma de manejo nesse tipo de vegetação para que você impeça a ocorrência de grandes incêndios. Então a ideia de usar o fogo é você numa determinada periodicidade, você queima determinadas áreas e com isso você mantém a quantidade de biomassa naquela área controlada. Danilo Cunhete é técnico florestal do Ministério da Agricultura de Moçambique. Veio a Brasília participar de um workshop internacional promovido pelo IBAMA sobre manejo do fogo. E hoje, junto com técnicos de outros países da África, conheceu de perto um pedaço da savana brasileira. É importante conhecer para poder preservar. Acima de tudo, se uma pessoa não conhece o que tem, dificilmente será capaz de utilizar corretamente. É um recurso. Para os especialistas brasileiros, essa é uma troca de informações importante que pode ajudar a conservar o cerrado no país. A gente ainda está caminhando com as pesquisas para poder tomar decisões que sejam acertadas, para que a gente possa fazer uso do fogo em áreas protegidas, mas de forma segura e que a gente consiga ter benefícios e não danos. Então, eu vou fazer isso. Obrigado.